Apesar do interesse do futebol árabe em Hélio dos Anjos, a tendência é de que o treinador permaneça no comando da Alvinegra para 2023. A Ponte Preta divulgou uma nota oficial no site do clube, dizendo que Hélio reforçou o compromisso com o clube em uma longa conversa com o presidente Marco Antônio Eberlin. De contrato renovado com a Ponte para a próxima temporada, o técnico foi procurado pelo Alcalide da Arábia Saudita. Hélio comandou a seleção da Arábia em 2007 e também acumulou passagens pelo futebol do país entre 2016 e 2017. Mas apesar da consulta da equipe árabe, o treinador ressaltou no telefonema com Eberlin o interesse em permanecer na Macaca pela confiança da diretoria e pela adaptação na cidade de Campinas. Com o elenco ainda de férias, a Macaca vai iniciar a pré-temporada no dia 12 de janeiro, já avisando a disputa do campeonato estadual. Por enquanto, nenhuma contratação foi anunciada, mas nomes como o de Júnior Tavares, Rainer e Alisson estão próximos de reforçar a Macaca para 2023. Hoje no portal carlosbatista.com.br tem uma matéria falando de salários atrasados no estádio Moisés Lucarelli. E o problema que vem acontecendo eu até já relatei aqui em algumas oportunidades. Lá na CBF, as cotas da Ponte Preta estão bloqueadas. A Ponte Preta conseguiu uma liminar fazendo um acordo para reduzir para 10%, reter 10%. E essa ação que está na CBF é do ex-presidente Wanderlei Pereira, de uma dívida que a Ponte Preta tem com ele. A Ponte conseguiu eliminar, mas o Wanderlei Pereira conseguiu uma outra ação e conseguiu reter novamente lá em 100% do dinheiro que a Ponte tem para receber. E a Ponte não recebendo esse dinheiro, não tendo o valor em suas mãos, não consegue fazer o pagamento. E até uma das exigências feitas pelo Hélio dos Anjos para que ele pudesse permanecer no estádio Moisés Lucarelli, em uma conversa que teve com o Marco Eberlin, ele recebeu propostas de clubes da Arábia. É a manutenção dos salários em dia. Então não é que a Ponte não tem o dinheiro. Ela tem o dinheiro, mas não consegue pagar os seus compromissos, porque o dinheiro está retido na CBF por conta desta ação do ex-presidente Wanderlei Pereira. Você tem conversado bastante com o presidente da Ponte? É, não tenho conversado bastante. Assim, você sempre que pode traz informações importantes. É, faz mais ou menos uns 60 dias que eu não consigo falar com o presidente da Ponte. 58, vai. Seguinte, quanto que a Ponte tem para receber de cota atrasada? Você tem essa informação? Não tem. Eu gostaria de ter essa informação, porque essa ação que bloqueou as contas, se é uma penhora antecipada, tem um instituto de direito aí que explica isso daí. É uma garantia. Então foi lá e bloqueou as contas, bloqueou o recebimento como garantia. Essa, assim, falando bem no coloquial, ela é recente, ela é aí do mês de setembro ou outubro. A pergunta que eu gostaria de fazer, mas com o maior interesse do mundo, até para esclarecer um pouco mais a opinião pública, leia-se a torcida da Ponte, é quanto que a Ponte tem retido, ainda referente a 2022, sem antecipar nada de 2023. Quanto que ela tem retido? Não é possível chamar o Vanderlei Pereira, o advogado do Vanderlei Pereira, o advogado da Ponte, e dizer, ó, eu tenho 4 milhões lá, por isso que eu gostaria de saber o valor. Vamos retirar a ação? Porque agora a Ponte vai sacar retroativo, porque isso já vem há alguns meses, pelo menos dois meses, que esse dinheiro já vem retido. Ora, a hora que cair a medida judicial, que houver um acordo, a CBF naturalmente libera o atrasado. É igual o INSS, o cara não está recebendo aposentadoria, teve um processo, quando ele ganha o processo ele recebe tudo acumulado. Só para dar um exemplo. Né? Então, por que que não? Agora, se chega lá e o valor é de 1 milhão e 200, que é a dívida que tem com o cara, com o ex-presidente, o cara me perdoe a maneira de me expressar, com o Vanderlei Pereira, não adianta, porque você vai fazer o acordo e vai tudo para ele. Agora, se tem uma grana maior, já acerta com o cara, libera tudo. É melhor do que ficar tudo lá parado. Só que essa análise, CH, que eu estou fazendo, essa opinião que eu estou dando, ela é muito vazia, porque a gente não tem as informações. Chega a informação assim, ó, está atrasado porque o Vanderlei Pereira bloqueou as cotas na CBF. Está atrasado porque apontei o dinheiro para pagar, mas não pode sacar. Mas quanto ela tem? É suficiente para dar uma aliviada no caixa? Dá para fazer um acordo com o Vanderlei? É 1 milhão e 200, vamos liberar 600 e o restante a gente oxigena o clube e assume uma reprogramação com uma confissão de dívida séria, feita em cartório, feita na justiça, para daqui 120 dias ou daqui 180 dias. Será que não é possível? Ou vai prevalecer apenas com esse eu não falo porque eu não gosto dele? Esse eu não falo porque ele foi para o poder e me tirou. Esse eu não converso. Pô, e a instituição se esvaindo em sangue? Será que não dá para sentar? Eu estou falando com os dois lados, hein? Estou falando com o Marco Eberlin e nem com o Vanderlei Pereira, estou falando com os dois e com os seus jurídicos. Será que não dá para salvar? Isso aí é o seguinte, eles já sentaram, eles sentaram. Não dá para salvar a vaca? E foi feito lá uma confissão de dívida e foi feito um parcelamento. Tudo bem, você faz um novo acordo. Você faz um novo acordo sério. A ponte não pagou, isso foi para a justiça. Isso. Então está confiando. Mas não foi o Marco Eberlin que fez esse acordo? Não, não foi. Então ele vai dizer, olha, não fui eu, agora eu vou fazer, eu estou te propondo um novo acordo, me libera as cotas para eu pagar aqui os salários, para o Hélio poder ficar, para ter dinheiro para abastecer a dispensa do lamador da ponte. Ó, agora sou eu que estou assinando. Vamos fazer um acordo. Eu só queria dizer o seguinte, às vezes ficam dois brigando para matar um carrapato e acabam matando a vaca. É isso que eu queria dizer. Quer falar alguma coisa, CH? É muito vago a gente ficar discutindo uma situação dessa, porque a gente não tem os detalhes. Eu só quero dizer o seguinte, o maior adversário da ponte no ano que vem é esse salário atrasado. Se estiver atrasado, não sobe nem na Série A2. Então cuidado e resolvam o problema antes da virada do ano, de um jeito ou de outro. Eu já sugeri aqui umas dez vezes essa coisa de sentar à mesa para conversar de novo com o Wanderlei. Eu acho que eles devem ou ter tentado ou sentaram e não chegaram a nenhum acordo. Eu lamento muito tudo isso. Se não pagar os caras, a ponte vai ter problema sério dentro do campo.